Exemplo 3. Deixa eu apagar aqui. Isso aí é um clássico da análise combinatória. É o tipo de questão que não pode deixar de ter. É igual a das placas. Depois eu faço aqui o das placas com vocês. Oito cavalos disputam uma corrida. Então temos oito cavalos. Beleza, disputando a corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os três primeiros lugares? Olha como que eu vou resolver isso. Eu vou desenhar um pódiozinho aqui. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Tá bom? E aí eu vou te perguntar. Desses oito cavalos, quantos podem chegar em primeiro lugar? Dos oito cavalos, quantos podem chegar? Se você me respondeu todos, você acertou. Por quê? Não existe restrição para nenhum deles. Ah, professor, mas o que seria uma restrição? Ah, por exemplo, você fala só. Oito cavalos, dentre eles um cavalo do Rubinho Barrichello. A gente já sabe que não vai poder chegar em primeiro. Maldade, né? Não. Se ele fala que tem um cavalo machucado e que jamais conseguiria chegar em primeiro, ele pode dar restrição para um dos cavalos. A gente vai ver esse tipo de coisa. Mas aqui ele não deu restrição nenhuma. Isso quer dizer que qualquer um dos oito cavalos podem assumir esta posição. Então, oito cavalos podem chegar em primeiro. Beleza? Aqui embaixo, eu estou colocando a quantidade de seres que podem entrar aqui. Mas só um vai entrar. Mas quantos podem? Oito. Mas só um vai entrar. Mas quantos podem? Oito. Oito podem. Beleza. Agora, vamos para o segundo lugar. Quantos podem chegar em segundo lugar? Notem. Já colocamos um cavalo aqui. Então, se já existe um cavalo aqui, ele não pode ocupar o primeiro e o segundo lugar. Por isso, aqui só podem entrar sete cavalos. Não é verdade? Por quê, professor? Porque se o cavalo A já entrou aqui, ele não pode entrar aqui. Então, não tem como o cavalo A estar aqui, aqui e aqui. Então, vai diminuindo. Os cavalos precisam estar. Precisam ser cavalos diferentes. Então, um já entrou aqui. Então, um já entrou aqui, outro já entrou aqui. Quantos podem chegar em terceiro? Tudo bem. Seis. Porque dois já entraram. Então, seis cavalos. Oito vezes sete, 56. 56 vezes 6. Acho que dá 336. Vamos falar. 56 vezes 6. Dá 36. Vem 3. 5 vezes 6, 30. 336. 336. Exatamente. 336 maneiras de compor esse pódio aí nos três primeiros lugares. Resposta, letra C de casa. Tá bom? Acompanha aí comigo. Acompanha aí comigo. Vamos para o próximo exemplo. Não tem como. Análise combinatória é fazer muitos exercícios, interpretar muito texto. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer os casos clássicos, como esse daqui. Esse aqui é super clássico. Você precisa conhecer esses casos para poder usar em casos mais complexos. Daqui a pouco a gente já vai aumentando a dificuldade das questões. A gente vai vendo aí como que isso pode acontecer, como que o texto pode ser dificultoso. Porém, você vai ver que as contas sempre serão simples. Análise combinatória é uma matéria com contas simples, mas interpretação de texto muito forte. Análise combinatória é uma matéria com contas simples, mas interpretação de texto muito simples.